E aí Zé Pagão, suas contas tá na pendura Paga de boy na quebrada, mas nóis sabe qual é a sua Tá pagando de gatinho, mas tá todo endividado Não pagou bar da esquina, agora vai no lado de baixo Tá de sonata dos novos, o documento atrasado Se os cana parar, não deixa você sentar Esse seu joguinho é sujo, e nele eu não me encaixo Você se afunda pagando, e nóis progredica lá Nóis é feliz com o que tem, e o dia nóis chega lá Uma goma pra coroa, combiça de frente ao mar É melhor você parar, só pagando uma feiura E aí Zé Pagão, suas contas tá na pendura Paga de boy na quebrada, mas nóis sabe qual é a sua E aí Zé Pagão, suas contas tá na pendura Paga de boy na quebrada, mas nóis sabe qual é a sua E aí Zé Pagão, suas contas tá na pendura Paga de boy na quebrada, mas nóis sabe qual é a sua Tá pagando de gatinho, mas tá todo endividado Não pagou, bada esquina agora vai no lado de baixo Tá de sonata dos novos, o documento atrasado Se os cana parar, não deixa você sentar Esse seu joguinho é sujo, e nele eu não me encaixo Você se afunda pagando, e nóis progredica lá Nós é feliz com o que tem, um dia nóis chega lá Uma goma pra coroa, conquistar de frente ao mar É melhor você parar, só pagando uma feiura E aí Zé Pagão, suas contas tá na pendura Paga de boy na quebrada, mas nóis sabe qual é a sua E aí Zé Pagão, suas contas tá na pendura Paga de boy na quebrada, mas nóis sabe qual é a sua